E o governo do estado anunciou hoje o plano de emergência para tirar venezuelanos das ruas. O recurso vai ser de 205 mil reais. Serviços como atendimento médico e retirada de documentos também vão ser oferecidos. Os venezuelanos vão ser abrigados neste prédio na zona leste. Aqui funcionava o jovem cidadão, mas já está desativado há cerca de dois anos. Nós estamos aqui exatamente para dar uma solução a esse problema, infelizmente esse cartão postal que se colocou na entrada da nossa cidade, na frente da rodoviária onde uma criança inclusive já veio a falecer. Nós não queremos isso, nós queremos prestar o auxílio do estado e que possamos então ajudar o povo venezuelano que nesse momento está em busca da mão amiga do povo brasileiro. A retirada dos venezuelanos das ruas de Manaus vai custar 205 mil reais para o governo do estado. A utilização do recurso já está sendo analisada. Assim que aprovada, as ações emergenciais devem ser executadas. É um repasse constitucional que vem para a assistência do município e nós queremos aprovar esse plano de trabalho dentro do nosso Conselho Municipal de Assistência Social e também desenvolver um plano de abrigamento. O plano de emergência social vai envolver órgãos municipais e estaduais. As prioridades são abrigo, retirada de documentos e controle dos venezuelanos que entram e saem de Manaus. Nós temos hoje 382, já foram e voltaram algumas vezes 56 e aí isso é um fenômeno mesmo da mobilidade em razão da situação econômica da Venezuela, sócio-econômica e muitos já pretendem ficar. As ações são uma recomendação do Ministério Público Federal que acompanha a situação dos imigrantes na capital. Para autoridades do Amazonas, a condição social dos indígenas do Araó tem contribuído para o aparecimento de doenças entre eles. No domingo, uma criança venezuelana de quatro anos morreu com insuficiência respiratória causada por pneumonia. Ela esteve internada no Hospital Platão Araújo durante dois dias, mas não resistiu. No abrigo improvisado por eles, este venezuelano, durante a entrevista, negou ter problemas de saúde e disse viver melhor aqui em Manaus do que no país de origem. Nos próximos dias, a Secretaria Municipal de Saúde vai intensificar a assistência médica e campanhas de vacina para os refugiados. Estaremos realizando o censo vacinal, imunização de adultos e crianças, o rastreio da TB, das síndromes gripais também. E agora vamos conhecer a triste história de uma idosa de 60 anos que sofre de problemas de obesidade. Ela pesa 150 quilos, tem asma, pressão alta e problemas nas pernas. E o que é pior, mora sozinha em uma casa de madeira na zona norte de Manaus. Essa é a dona Sivirina. Ela passa a maior parte do dia trancada dentro de casa. No máximo, aparece na janela para olhar a roça no fundo do quintal. O isolamento tem um motivo. Dona Sivirina tem 60 anos e um problema sério de obesidade. Ela pesa 150 quilos. Não era assim, não. Dos sete anos para cá, eu fiquei desse jeito. A doutora disse que não é do Alenha, mas eu acho que é, porque desde que eu comecei a tomar ele, eu fiquei assim. O remédio que dona Sivirina se refere é esse aqui. Indicado para pacientes que são portadores de asma brônquica. Doença que causa diminuição da capacidade de respirar. Hoje, a idosa vive à base de remédios controlados. São mais de 10 que ela precisa tomar todos os dias. E o inalador é a companhia da dona Sivirina. Além do problema de peso, dona Sivirina tem outros problemas de saúde, como diabetes, a asma, a pressão alta e um problema na perna esquerda que, na maioria das vezes, a impossibilita de sair de casa. Eu vou para a igreja, os irmãos vêm me buscar, abro a porta do carro, me boto lá dentro. Depois, eles trazem de novo. A saúde precária de dona Sivirina é apenas parte do problema. Ela mora sozinha nessa casa de madeira de apenas um cômodo. Por causa da dificuldade em andar, ela não pode fazer muita coisa. E na maioria das vezes, não consegue nem levantar da cama para ligar o ventilador. Desempregada e sem poder trabalhar, tem dias que ela não tem nem o que comer. Depois que a minha filha ficou desempregada, eu sofri muito, porque todo mês, de 15 em 15 dias, ela me dava 100 reais. Aí eu não dava ela comprar as coisinhas. Dona Sivirina conta com a ajuda de vizinhos. Evilane é um dos anjos da guarda da idosa. Todos os dias, ela deixa a família de lado para cuidar da dona Sivirina. Eu limpo a casa, expando uma vez na semana, uma vez no mês. Eu tiro e expando a poeira de cima, porque ela também não pode estar com poeira devido à asma. Então, eu faço o que eu posso. Às vezes, lavo uma roupa, faço uma comida, corto frango. Assim, o que ela não pode fazer, eu faço. Apesar das dificuldades, dona Sivirina tem um sonho. Ela conta que a casa em que vive foi construída por uma das filhas. E ela acredita que um dia poderá reformar o lugar. Só não tem condições. Queria encontrar alguém para fazer meu banheiro. Que é o lugar que a senhora escolheu para morar. Eu gosto daqui. Eu gosto das minhas prantas. Quem puder ajudar a dona Sivirina, pode ligar para o telefone dela nesses números que aparecem no vídeo. Mas quem quiser fazer melhor, pode visitá-la na rua Capitinga, loteamento Santa Tereza, no Santa Etelvina, zona norte aqui da capital. A ajuda pode até ter um valor. Mas o carinho não tem preço. E o ex-candidato a vereador do Careiro Castanho, José Lasmar de Andrade Almeida, foi indiciado pelo assassinato da esposa dele, a professora Rossi Cleide Araújo, encontrada morta no último domingo na estrada de Iranduba. Ele compareceu à delegacia de homicídios em Manaus, na manhã de hoje, com um advogado. E durante o depoimento, confessou o crime. Diz que matou Rossi Cleide com um golpe de mata-leão, depois de uma discussão por causa de ciúmes. Como não foi pego em flagrante, José Lasmar vai aguardar o julgamento em liberdade. Em instantes, homem é preso suspeito de desmanche de veículos e venda de peças de carros roubados pela internet. E ainda pelo menos 4 mil famílias vão ser afetadas com a subida do nível do Rio Negro, aqui na capital. Os detalhes já já. E ainda pelo menos 4 mil famílias vão ser afetadas com a subida do Rio Negro, aqui na capital.